As flores que desbotaram podem voltar Pra colorir esse nosso olhar E devolver minha alegria, meu cantar Amores, tantos eu tive que até pensei Quis encontrar, mas eu não achei Alguém que fosse superar o nosso amor Só quem ama sente o coração chorar Quando quer amar Sabe o que é sofrer, mas sabe perdoar Acho que aprendemos a nossa lição Já não há mais dúvida do que é paixão Pra trazer de volta a nossa paz, nossa união Porque eu sei que ainda brilha Essa luz que nos domina Com o oceano de esperança Da manhã que ainda vai começar Nosso amor tem mais vida Sem esquecer a despedida Que embala os nossos sonhos Da manhã que ainda vai começar Que embala os nossos sonhos Da manhã que ainda vai começar Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Será que o vento destruiu O nosso lar O nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu Escoar O amor de se eternizar Como pôde acabar O nosso lar O cheiro do seu perfume É só de uma saudade O que é sofrer A gente terá Mas não vou te procurar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Se já não perca de vista Não há sem rastro nem pista Só mesmo tempo irá me encontrar Acho que não adianta correr atrás desse amor Quem dera eu estivesse perto desse teu olhar Meu sonho, meu viver Teu cheiro em outra pessoa e o meu pensamento em você Impossível te esquecer, meu amor Teu cheiro em outra pessoa e o meu pensamento em você Impossível te esquecer